Fala feras, tudo bom com vocês? Com a gente aqui tá tudo bem, graças a Deus. Não tá tudo bem não, tá tudo maravilhoso, maravilhoso. Pois bem pessoal, a gente tá um bom tempo sem postar vídeo no canal, a gente tinha até quase desistido de ter o nosso criatório, mas Deus é bom o tempo todo, tá? E aquilo que a gente imagina que não vai mais acontecer, ele vem e faz uma reviravolta na vida da gente e muda totalmente os nossos planos. Bom, pra quem não sabe, lá onde a gente tem o nosso criatório, é um lugar que é alugado, não é nosso, é uma casa que tem ali, que tem um terreno, uma mata, em que a gente cria as nossas aves de um jeito improvisado. Se vocês voltarem aí nos vídeos do canal, vocês vão ver aí bem certinho como é que funciona lá o sistema da nossa criação. As baias lá todas em condomínio, uma barroquinha lá pra baixo e a gente vai se virando bonito lá, né? Durante todos esses anos aí que eu nem lembro mais, sete anos eu acho que é isso, viu? De criatório, de YouTube eu não lembro. Mas enfim, aquele espaço lá não é nosso, aquele espaço lá é alugado, tá? E a gente tinha que sair de lá. E como é que faz agora? Como é que faz se a gente tinha que sair de lá? A gente tinha que arrumar outro lugar. E tava difícil de arrumar, porque é difícil uma chacra pra arrumar, é difícil um lugarzinho pra gente conseguir trazer todas as nossas aves de lá, mas aquilo que a gente acha que é impossível, que não vai mais acontecer, Deus vem e muda o nosso destino, muda os nossos planos, aquilo que a gente acha que é impossível de acontecer, que não vai acontecer, que a gente até já desistiu, Ele vem e muda a nossa vida do dia pra noite. E foi isso que aconteceu com o criatório Tapete de Ouro. A gente precisava sair daquele lugar, daquele espaço lá, e Deus preparou um espaço maravilhoso pra gente, que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho a partir de agora, tá? É o dia 1, é o primeiro dia, tô aqui no novo espaço, no novo criatório Tapete de Ouro, numa chacra, e vocês vão adorar essa nova jornada aqui do nosso canal. Bom, pessoal, só quero deixar claro pra vocês que esse novo espaço aqui do criatório Tapete de Ouro, essa chacra não é nossa, tá? É uma chacra alugada, é um lugar muito especial, e eu creio que a gente vai ser muito feliz nesse lugar. E daqui a gente só vai sair, se Deus quiser, pra nossa própria chacra, pro nosso próprio lugarzinho, com as bênçãos de Deus aí na nossa vida. Beleza, feras? Então vamos lá. Aqui é a entrada, é um portão aqui que a gente abre. Tem um gramadão gigante aqui na frente, tem até umas galinhas ali já, que é da dona do espaço aqui. E eles estão organizando, tá, pessoal? A gente não tá morando ainda aqui, eles estão organizando aqui, deixando tudo certinho, então vai ter bastante entulho ainda aqui, bastante coisas aqui que eles vão remover, pra deixar 100% e pra gente vir se mudar, né? Pra gente vir morar. Então aqui é o dia 1, praticamente, né? Que a gente tá mostrando aqui pra vocês. Tem bastante árvores, tem um gramado muito bom aqui pra fazer muita coisa. Aqui tem duas garagens, aqui é a nossa casa. Ela tá fechada, então eu vou mostrar pra vocês aí por dentro. É só pra vocês terem uma noção mesmo de como que é esse espaço aqui. Lenha pra pôr no fogão a lenha. Aqui tem umas madeiras de eucalipto que vai ser retirado. Ali tem um galinheiro. Tem uma parte aqui que é a parte aqui de horta, pra você plantar alguma coisa. Até tem uns pés de aipim aí, né? Aipim, macaxeira, mandioca. Vários lugares aí do Brasil chamam diferentes nomes aí pro aipim. Aqui a gente conhece mais por aipim mesmo. Aqui tem mais um pouco de aipim. Aqui a parte traseira, a parte dos fundos aqui da casa. Ali é a garagem. Aqui tem um espaço aqui também. Aqui é pra ser um lago, tá? Só que ele está seco. E quem sabe, futuramente, se tudo der certo, né? A gente consiga encher ele de novo. Vamos ver. Vamos ver, né? Seria excelente mesmo. Bacana demais que... Tivesse um laguinho aqui, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Ali provavelmente era um chiqueirinho. Pessoal, tá bem desorganizado ainda tudo aqui, porque é o seguinte, eles estão reformando, né? Eles estão deixando tudo em ordem, então vai ter bastante bagulheira. Que logo mais vai sair tudo, vai ficar 100%. Tem poço. Tem um poço. A gente já pode tirar água direto aqui do poço. Tem um pessoal que tá cortando madeira lá em cima, eucalipto. Ali era tudo uma plantação de eucalipto que eles retiraram. Então tem um espaço bacana aqui pra plantar milho, verdura, frutas, etc, né? Olha que espaço bacana. Tem um coqueiro. A visão da casa aqui de frente. Aqui é um galinheiro, tá? Tem um galinheiro aqui dentro. Mostrar um pouquinho pra vocês como é que ele é. É um galinheiro já mais antigo, né? Então a gente vai transformar totalmente esse lugar. Deixar ele bem bacana. Mas olha só. Upa, calma. Então tem uma botando aqui, tem uma botando ali. Não vamos atrapalhar elas não, né? Dá pra fazer várias baias ali a princípio. Pra quebrar um galho danado pra gente. Até a gente conseguir trazer todas as aves lá do criatório. E deixar bonitinho como a gente sonhava. Olha só. Tem um galo perdido aqui na que você vai. Aqui é uma sala de... Pra você guardar ração, suprimentos. De repente até dá pra trazer as chocadeiras, colocar aqui os pinteiros, né? Então tem um espaço bem bacana. Bem bacana mesmo. Aqui também, né? A gente... Como eu falei pra vocês, eles estão organizando tudo. Então, depois que a gente tiver aqui, vai ficar 100%. Quando a gente vir, de fato, se mudar pra cá. A gente vai deixar bem bonitinho tudo. Todas essas partes aí. Bom. Aqui é o espaço, né? Na frente. Mostrei pra vocês lá atrás. Parte que tem aquele laguinho ainda que está seco. Gramadão. Bastante árvores. Pega bastante sol. Eita! E aqui, pessoal. Tem mais um espaço bem bacana, ó. Tem mais um espaço bem bacana demais, demais, demais. É um pasto, né? É um espaço aí que é bem grandinho. Essas galinhas aqui são as caipiras da... Da dona Inês. Que é a dona da chácara aqui. Que é uma... Que é uma senhora espetacular. Tanto ela quanto a família dela. Ela que, gentilmente, nos cedeu o espaço aqui pra gente fazer o nosso criatório. Pra gente vir morar aqui, né? Desde já quero agradecer a dona Inês. Pessoa maravilhosa. Que, graças a Deus e por intermédio dela. Ajudou-nos a realizar o sonho de vir morar numa chácara. E de ter o nosso criatório. Um lugarzinho todo especial, como a gente sempre sonhou. Obrigado mesmo de todo o coração, dona Inês. Se a senhora vê esse vídeo, fica aqui o meu agradecimento à senhora e toda a sua família. Olha só, tem um pasto bem bacana mesmo. Então, vocês já sabem, né? Vocês já sabem que a gente vai encher de bicho aqui. O que a gente quer criar? Não sei. Vamos ver ainda. Mas, a prioridade número um é trazer as nossas aves de lá, né? Vocês sabem que a gente tem bastante baia lá. Então, a gente tem que dar um jeito de fazer as baias pra trazer as aves de lá. Senão, não tem jeito. E, esse daqui é o passo número um. Que a gente vai mostrar no próximo vídeo pra vocês, tá? Então, esse é o vídeo número um. Essa nova fase do Criatório Tapete de Ouro. Na chacra aqui que a gente tá morando. Que a gente veio morar. Que a gente vai vir morar, né? No mais, pessoal. Quero dizer pra vocês que eu tô muito feliz mesmo. Muito feliz demais de a gente conseguir ter alugado essa chacra. A gente vir morar aqui. Acho que só quem sonha com algo e realiza, sabe? O peso do que eu estou falando aqui. É algo que a gente queria muito. Aquele espaço ali onde a gente mora, a gente foi muito feliz. Foi muito bom. A gente criou nossas aves ali por um bom tempo. E só que a gente precisava melhorar. A gente precisava um espaço maior pra gente acondicionar nossas aves melhores. Pra dar uma vida mais tranquila pra elas. Uma vida melhor. E pra gente também, né? Pra gente também. Quem lida com animais, quem lida com os bichos, sabe que precisa ter espaço. E sem espaço a gente não faz nada. Não faz nada. Então lá a gente chegou no nosso limite. E aonde dava, a gente chegou. Foi ampliando baia em cima de baia, fazendo o que dava, mas realmente chegou no nosso limite. Não tinha como aumentar, não tinha como melhorar, não tinha como fazer mais. Então a gente necessitava de um espaço novo. E graças a Deus a gente conseguiu agora. E agora é só felicidade, pessoal. Só felicidade mesmo. Trabalhar. Trabalhar, 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 trabalhar muito pra deixar esse espaço aqui com a nossa cara. Trabalhar bonitinho mesmo, do jeito que a gente sonhou. E creio eu que a gente vai conseguir realizar aí muita coisa nesse lugar. E vai ser muito feliz também. Beleza, feras? Então é isso daí. Esse é o vídeo 1. Mostrando pra vocês aqui o início de um sonho. Dessa nova fase aqui do Criatório Tapete de Ouro. E que vocês vão poder acompanhar aí, aqui nos vídeos do nosso canal. Se tudo dá certo, a gente vai fazer vídeos constantemente, tá? Vamos ver. Tomara que dê certo. Mas a intenção é essa, pessoal. Mostrar um pouquinho aí do dia a dia pra vocês aí. Como que vai ficar esse lugar aqui. Maravilhoso, abençoado. Que a gente vai ser muito feliz aqui. Um grande abraço pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu, feras! E aí E aí E aí E aí Obrigado.